Música A Sete Onoê mais uma vez ganha as ruas, bosques e praças do Brasil para levar sua mensagem viva e vibrante de que tudo é um Deus, natureza e os seres humanos Música Hoje nós vamos mostrar aqui nesta edição os melhores momentos e como foi a festa das dádivas da natureza que reuniu mais de 500 pessoas, mais de 500 turistas aqui na Praça Rui Barbosa em Tapes e pessoas, turistas que saíram apaixonados por Tapes e também por este evento do Seixo Noé em parceria com a Prefeitura Municipal de Tapes Nós vamos conversar com uma das coordenadoras deste evento para fazer um balanço e mostrar como este tipo de evento que propõe a reflexão e a energia positiva também serve de instrumento para promover o turismo aqui na cidade de Tapes Música As coordenadoras desta festa, deste evento que reuniu turistas neste final de semana aqui em Tapes e hoje nós vamos realizar um balanço de como foi este evento aqui no município de Tapes Magali, como é que foi? Estava bom o tempo? Muita gente de fora chamou a atenção de quem estava aqui em Tapes Queria fazer esse balanço contigo até para a gente explicar para a nossa população o que estava acontecendo também aqui no município Ficou muitos curiosos aqui, tudo bem contigo? Tudo bem, bom dia Volter, bom dia comunidade Tapense Eu gostaria de agradecer imensamente todas as pessoas que oportunizaram que este evento se realizasse foi um dia maravilhoso eu acredito que Tapes está mais iluminada desde sábado porque nós conseguimos agregar muitas pessoas realmente nós recebemos em torno de 200 pessoas de fora que vieram de várias localidades de Porto Alegre, de Eldorado, de Guaíba de Cachoeira do Sul nós recebemos visitantes então assim foi um momento da grande Porto Alegre também foi um momento assim acho que de muita integração os nossos visitantes ficaram encantados com a nossa cidade principalmente com a parte balneária ali do Campo em Recanto onde foi realizado o passeio ecológico com a mediação das duas biólogas não é a professora Margarete da UERGS e a Milena que é bióloga a Milena Gorziza já gostaria de agradecer a brilhante a contribuição das duas então assim foi um momento assim muito de uma energia muito positiva não é? onde a gente realmente conseguiu integrar a comunidade com esse ambiente maravilhoso depois aqui na praça também assim ocorreu tudo de uma forma muito harmônica o pessoal da agricultura familiar ficou encantado com os visitantes não é? fizeram realmente assim a gente pôde divulgar bastante essa questão da produção local a feira de artesanato também foi muito produtiva com várias pessoas participando as oficinas também encantaram os visitantes e a comunidade onde puderam realizar vários processos de artesanato reciclável inclusive, né? tendo ideias pra realmente a gente repensar essa questão do nosso consumo e do meio ambiente da educação ambiental tá certo, muito obrigado agora na nossa edição aqui do programa Conexão a gente vai conferir os melhores momentos as imagens que a nossa equipe registrou deste evento que chamou a atenção no final de semana proporcionando energia positiva e reflexão aqui pra nossa cidade de Itapes Conexão Amém. Se Deus criou o mundo perfeito, celebrá-lo e abraçá-lo como parte de nós é um ato solene de reverência, uma solene, mas profundamente alegre reverência à vida. Muito obrigado. Amém.